Bom dia, menino que assiste meu canal Hoje eu tô aqui em Jericoacoara Beach Pra quem não sabe, beach quer dizer rapariga em inglês, né? Tô aqui pra falar pra vocês Eu deixei assim nessas restas, nessas cores Na minha cara, porque se eu for gravar Num lugar vazio, que não tem muita luz, muita coisa É muito vento, porque é o lugar pra ter vento Mas é meu é ótimo, viu? O Jericoacoara é um ventilador No 3. Aí eu tô fazendo essa Com a minha vlog de viagem, né? Não, mulher, não Porque eu tô contando mesmo da minha vida Dando notícia, como de vó Pro povo, que eu não sei nem quem é, mas porque eu acho bom E vocês acham bom também, então tá outro Menino, aqui em Jeri, é muito massa Sabe? Porque você vem Pra passear e é um lugar paradisíaco O paradisíaco é assim, porque o povo é muito bonito Tem gente feia também, mas o povo é muito bonito E a cidade, ela é massa Só que assim, é caro, viu? O povo fica dizendo que Jeri é barata, mas não é barata não, minha gente Isso aqui é um assalto Tudo é caro, porque tudo é inacessível, assim Tudo que tem aqui, ou você coma aqui, ou coma aqui Por exemplo, eu fui comprar no supermercado Uns arroz, um macarrão Procurei um frangassado pra comprar, não tinha Tive que comprar o prato todo no lugar Mas assim, não é também caro, cara Essas coisas do outro mundo, não Mas é caro Mas aí é bom você se programar Pra você vir com dinheirinho, né? Você vendo o corpo, faz umas coisas Não, tô brincando, minha gente Mas você vem pra cá com dinheirinho Que é melhor do que vir aqui Mendigando, pedindo carona Porque você pode passar umas necessidades Depende da situação que você tá vindo também, né? Vou falar aqui dois passeios Que eu gostei muito de Jeri Sabe assim, que mexiam muito comigo Diretamente e indiretamente Que o primeiro foi da Pedra Furada Que eu fui O pessoal dizia que era uma trilha Que tinha que fazer Eu não sabia muito pra onde era que ia E eu tô aqui com dois franceses E minha avó A gente tá todo mundo junto Minha avó não fala francês Os franceses não falam português Menino tá super exótico aqui em casa E minha gente, o engraçado é a avó, viu? Porque a avó olha pros franceses A avó olha pra mulher, por exemplo Nós compramos umas quentinhas Agora umas marmita E guardamos no fogão, sabe? Aí o menino pegou e guardamos na geladeira Aí ela fica olhando pra francesa e fica Quentinha Onde é que tá as quentinhas? Hein, minha filha? Diga aí onde é que tá as quentinhas? E a mulher só olhando pra ela Assim, ó Com a cara de... E ela Mamou Quentinha Quentinha de comer A barriga Aí bate na barriga Eu disse, minha gente Pelo amor de Deus Mas a gente foi pra essa Pedra Furada Minha gente Chegando nessa Pedra Furada Chegando não Porque a gente não chegou, né? A gente passou umas três horas rodando Subindo pedra, descendo pedra Subindo pedra, descendo pedra A bichinha de vó esturricando no sol E aí depois foi que nós chegamos nessa Pedra Furada E é lindo, sabe assim? Mas tem muito turista também Mas o caminho em si É muito massa Porque a vista é super paradisíaca Dá vontade de você tirar foto em todo canto E aí na volta A gente tava muito cansado, sabe assim? E o sol muito quente Eu com pena de vó e tudo Aí tem um carroceiro Um homem que passou uma charrete Na carroça Ele passou bem calmo, sabe assim? Só faltou uma música clássica Tocando assim de fundo De tão calmo que esse homem tava Aí eu disse, quanto é pra ele? Ele disse, é dez reais por pessoa Eu disse, pois vamos Nós somos quatro Subimos os quatro nessa carroça, meu filho Quando nós sentamos assim Esse homem olhou pro jumento O jumento olhou pra ele Ele fez Vai! Menino Nesse vai que ele deu Começou Tuc, 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 tuc E balançar, rebalançar Os peitos de volta Desbalançando A chapa de volta Minha frouxa A francesa Botou os olhos bem grandão E cabeça vai, cabeça vai Só faltou uma musiquinha de rock Lá pra nós balançar as cabeças Menino Mas pensa Mas assim É uma aventura Sabe assim Você quer vir pra gerir com a aventura? Pô, é assim mesmo O negócio Mas valeu a pena Aí no instante ele chegou Porque aí foi que eu vi Que o caminho que eu tinha feito Que era um caminho longo E que a carroça disse que era dez reais E eu precisava que era barato Porque era perto Ou porque era longe Acabou sendo perto Mas assim Valeu a pena do mesmo jeito Porque o sol tava muito quente Aí tem outro passeio também Que eu fiz que é massa Que é o Lagoa do Paraíso Que é o Lagoa do Paraíso O que é? É um açude bem grande Que se formou lá Que é enorme o negócio Se você for ver no Google Maps Na rede E essa rede é dentro d'água Você fica batendo a bunda na água Ali é bom que você já mija ali mesmo Porque Lagoa Minha gente Lagoa não polui Não mija em piscina Mas em Lagoa pode Pode sim Os jumentos mija Você não vai mijar E aí como é que chama? Tá ali aquela Lagoa Você toma um banho ali Você come um petisco Aí tem uma D20 Que é uns caras de linha Sabe assim Que vem lhe buscar E que vão lhe deixar Custa 20 reais por pessoa Não é tão caro Porque o Buggy, por exemplo Custa 200 reais pra ir pra lá O Buggy Pra dividir pra quatro pessoas Então no lugar de você pagar 50 Você paga só 20 E aí é massa Tirando Eu fiz um hoje Que era meio caro Sabe assim Porque não tinha carro Tinha que ser um carro privado pra ir Mas assim Que valeu super a pena E como eu tava com os franceses Eles ganham tudo dinheiro Eu também Nós pegamos e dividimos Deu bem baratinho Mas como é que chama? Que é o passeio pra Tatajuba É Tatajuba? Eu vou até aqui olhar no mapa O nome desse lugar Porque Tatajuba É Tatajuba o nome do lugar Porque é um nome todo indígena É um nome todo complicado Ai é que nem vocês Quando pede pra eu mandar beijo Marcos manda um beijo pra fulano Eu digo como é o nome? Rudess Gleison Como é o nome? Francis Clayton É só um nome difícil Nunca pedei pra eu mandar um beijo Pra Francisca Pra Sara Pra Priscila É só um nome bem difícil Mas não acho que não é Porque eu tenho Eu fico já não dizendo o nome da pessoa Sim Mas é isso que eu tô dizendo Não Ai como é que chama? E esse passeio é massa Sabe assim? É massa porque você vai de Hilux Lá meu filho em cima Parece um safarizinho E você passa no meio das dunas Sobe duna Desce duna Passando um mangue seco Você se balança nas redes E ali é linda a vista Cosplay de Lago Azul Realmente um cosplay de Richard E você sobe e desce Sobe e desce Menino maravilhoso Maravilhoso Depois ele para assim Num lugar no meio do nada Que tem uma barraquinha Nem energia elétrica tem Ai um restaurante Eles faziam uma massa Uma comida massa E vou ter uns açudezinhos Com tabuágua O tabugão que você desce Assim na duna Sabe assim? Isso é super bacana Deu maior valor Porque assim Na ida Quando a gente foi Foi lindo Porque Geri tem muito vento E a gente tava contra o vento Ai o vento tava empurrando a gente A gente no instante chegou Agora na volta Eu vim em cima O vó foi na Buleia Graças a Deus Mas eu vim em cima Com esses casal do francês Minha gente Era vento Era vento Mas era vento assim O homem veio a 60 por hora Parecia que ele vinha Era a 800 Menina era tanto vento Tanto vento Quem viu no meu Instagram Viu Minha boca vazia era abrir Vinha uma vento do meu lado As pregas dela Chegam Eu dizia Vale a minha Jesus Cristo E era terra na minha cara Esfoliou minha pele Esfoliou meus olhos Esfoliou meu dedo Meu dedo saiu todo branco Minha boca chega a chial Do negócio Minha gente Eu tô falando assim Putaria Vocês estão dizendo Que eu sou exagerado Mas quem já vê pra Geri Sabe que esse negócio Não é de Deus É linda a vista Mas na volta Venha na buleia Venha dentro do carro Porque se você for Vinha em cima Você morre Minha gente Eu cheguei com os cabelos De escova Parecia aquelas escovas De mulher de 60 anos Meus cabelos com escovas Cheio de terra Tinha terra Até no meu olho Até dentro do meu olho Tinha terra O Marteirando isso aí Foi ótimo Eu tirei ótimas fotos Se der Porque eu tô usando Um programa tão vulnerável Pra deter esses vídeos Porque meu computador Ficou em Paris Se der Eu vou botar Se não der Vá no meu Instagram Que você vê Mas eu achei Geri Maravilhosa Amanhã é meu último De Geri Aí daqui eu vou Para Florianópolis Não sei o que tem lá Pra me ver Mas eu vou pra lá Porque meu bichinho Mãe mora no interior De Florianópolis No interior de Santa Catarina Aí eu vou pra lá Pra visitar ela É que eu queria mesmo Compartilhar essa experiência De Anitta e Pabllo Vittar Em cosplay Que eu tava fazendo Sua cara E no resto Era só isso mesmo Sabe assim Eu espero que vocês Estejam acompanhando o vlog Porque assim Eu não ia nem fazer vídeo Mas como vocês estão pedindo Como vocês estão pedindo Eu tô botando no YouTube Aí eu tô fazendo Essas coisas assim Bem vulneráveis mesmo Mas é porque eu tô achando bom E vocês tão achando bom Como eu errado isso no outro Mas enfim É isso mesmo Um cheiro pra todo mundo E até o próximo E eu tô fazendo Tchau.